E agora a gente fala do perigo nas rodovias da nossa região. Além da imprudência, as condições das vias também podem causar acidentes. E um dos trechos principais do Noroeste Paulista, a rodovia Feliciano Sales da Cunha, está numa situação precária, viu? Os buracos e o mato alto oferecem ainda mais risco aos motoristas. Rodovia Feliciano Sales da Cunha, uma das principais do Noroeste Paulista. Ela vai de Mirassol até Ilha Solteira. Por aqui, a movimentação de caminhões é grande e as reclamações também. O seu Osmar é caminhoneiro há mais de 30 anos. Sempre carregou carga perigosa e passa quase todos os dias pela rodovia. A gente fica com medo, né? Com mais ainda carga perigosa, né? É perigoso, né? Então a gente tem que ter uma rodovia mais melhor, né? Pra gente frequentar, que a gente paga tudo os impostos, paga tudo, né? É pedágio, é imposto, é IPTU, é IPVA, paga tudo. E as rodovias nunca melhoram, né? Em General Salgado, a situação é ainda pior, segundo os motoristas. Aqui, até para enxergar a placa de sinalização é difícil por conta do mato alto. E o acostamento, que deveria ser um lugar seguro, acaba se tornando mais perigoso ainda. A nossa equipe flagrou uma árvore caída no local. Mais um risco para quem usa o trecho. E neste trecho aqui da rodovia, os motoristas têm um perigo ainda maior. Dá só uma olhada no tamanho desse buraco, que se formou bem ao lado da pista. A gente percebe que tem bastante movimentação durante todo o dia. Os motoristas dizem que chegam a desviar pela contramão com medo desse buraco, principalmente à noite. E eles temem ainda a chegada da chuva, que pode piorar ainda mais essa situação. São péssimas condições, muito buraco, muita trepidação e mal sinalização ainda. Principalmente esse pessoal que está aí reformando, paga os bandeirinhas para ficar sinalizando que tem parada e eles não ficam, ficam na sombra, no zap zap, onde que causa acidente aí. Em julho deste ano, cinco pessoas morreram nessa mesma rodovia em General Salgado. Três jovens voltavam de uma festa quando o carro que estava bateu de frente contra outro veículo onde estava uma família. As causas ainda são investigadas. O Matheus é mecânico nessa oficina que fica bem às margens da via e já está acostumado com as notícias de acidentes. Ele até perdeu as contas de quantos carros teve que arrumar por causa da situação precária do trecho. Médio aqui, oito, nove carros por mês por causa de buraco na pista e as estradas ruins aqui. Aparece na oficina. Inclusive, hoje cedo aqui na oficina, apareceu um cliente que a roda do carro saiu. Ele veio aqui atrás de uns parafusos e um macho para fazer a rosca lá, porque a roda saiu. Por causa de buraco? Por causa de buraco. Pois é, em nota, o DR informou que o problema da vegetação deve ser resolvido em breve, já que a licitação para contratar uma empresa que vai fazer a manutenção está em fase final. O departamento afirmou ainda que uma nova sinalização definitiva também será implantada com placas e pintura horizontal. Então, eu vou fazer uma única coisa que você precisa entender.